Mais um aqui no vídeo que eu quero falar com vocês é sobre um centroavante Um jogador que já jogou como centroavante, como Carpini, mas nesses últimos meses no Juventude tem jogado como ponta esquerda e ponta direita Então seria um cara bem versátil para jogar em todas as partes do campo no setor ofensivo Ponta esquerda, ponta direita, um falso 9 que é o Eric Farias do Juventude, 27 anos que nesse ano tem 18 jogos, 4 gols e 4 assistências e no ano passado o Carpini conseguiu acesso junto ao Juventude quando chegou o Eric e ele foi um cara importante para a reta final da Série B 13 jogos, 2 gols e 2 assistências Vale lembrar que a questão dele é a seguinte, ele tem jogado como titular pelo Juventude e aí é difícil você tirar um time que também vai brigar pelo mesmo objetivo do Vitória nesse ano mas eu coloco aqui como a única opção do Juventude justamente por ter esse conflito de interesses então eu não vou colocar vários aqui para vocês porque seria o mais difícil de todos mas eu colocaria como opção o Eric Farias para essa temporada desde quando for contratado a indicação inclusive do Carpini na Série B do ano passado foram então um total 31 jogos disputados, 6 gols e 4 assistências lembrando que ele estava no Ipiranga, onde começou muito bem se não estiver enganado agora foi o Campeonato Gaúcho e a Série C do Brasileiro 25 jogos, 15 gols, muito bom desempenho já tinha jogado bem pelo Ipiranga no Campeonato Carioca, no Campeonato Gaúcho de 2022 6 gols em 15 jogos, foi para o Vasco na Série B não teve um bom desempenho pelo Vasco até voltar para o Ipiranga e agora sim, pelo Juventude, um ótimo desempenho deixa aqui a sua opinião aí embaixo nos comentários, se você gosta ou não gosta sobre essa opção, é o único que ele trabalhou quando estava vestindo a camisa do Juventude que eu coloquei aqui nesse vídeo justamente por conta desse conflito de interesse igual eu tinha falado aqui com vocês dá para a sua experiência aqui no vídeo, eu tenho um recado também para vocês da Betfair e eu quero destacar aqui esse próximo jogo, né? entre Vitória e o Atlético Goianiense em casa, tá? aqui é uma vitória, então, Vitória 1.9 a cada real apostado ótima cotação, vamos colocar aqui, por exemplo, 65 reais nesse jogo voltaria 123, ótima cotação realmente ah não, Gustavo, eu não estou muito confiante no Vitória não então vamos lá, você pode apostar aqui, por exemplo se o Vitória vencer ou empate, né? cadê a opção aqui, ó? vamos lá, é... empate ou não, eu aposto aqui, ó então o Vitória 1.35, boa cotação ainda vamos colocar aqui 100 reais, por exemplo caso vença, voltaria 35 reais nesse jogo acho que vai ter, por exemplo, mais de... ah, mais de 0.5 gols, né? que vai ter, então, uma vitória já voltaria, então, em uma cotação de 1.35 ou não, vamos colocar aqui mais de 2 gols, por exemplo, nesse jogo cotação total de... vamos lá esperando carregar aqui mas um valor próximo aqui de 1.35 também boa cotação para esse compromisso para você começar, então, lá na Betfair lembrando, a partir de 65 reais você tem 100% de bônus no seu primeiro depósito no depósito 65, já vai ter 130 para começar a apostar seja nesse próximo jogo agora contra o Atlético Aniense no próximo, né? contra o Atlético Mineiro ou Internacional, enfim vamos agora para ver mas boa cotação desse compromisso e várias opções, né? de você colocar ah, ambas as equipes vão marcar, por exemplo sim, não boa cotação 1.33 para cada um dos lados realmente um compromisso importantíssimo e com essa boa cotação vitória aqui normal, né? sem um empate 1.90 se colocar aqui 65 reais já vai ter 130 apostando nesse jogo para o Atlético 247 para você começar, então o link da Betfair está aqui embaixo na descrição do nosso vídeo bom, então eu quero falar agora com vocês sobre essa possibilidade da volta do Gabriel Paulista zagueiro que é revelado na base do Vitória ele que atualmente está com 33 anos de idade e saiu do Brasil há muito tempo há 11 temporadas quando estava ali com 21 para 22 anos e vinha de uma fase muito boa pelo Vitória foram 4 temporadas consecutivas de 2010 a 2013 não é à toa que nesse meio tempo foram aí 7 gols um zagueiro que contribuiu muito na parte ofensiva e mais de 100 jogos disputados na ocasião então foi negociado junto ao Vila Real da Espanha no Vila Real teve um bom desempenho até chegar no Arsenal porque aí eu lembro bastante dele no Arsenal 2014 a 2016 naquela época que o Arsenal tinha poucos brasileiros eu lembro que ficou um tempo ali tendo apenas o Gabriel Paulista como opção para a zaga no Arsenal nunca conseguiu ser um titular eu acho que ainda o técnico na época na época era o Renger ele era sempre um reserva na posição mas até que jogou com frequência 29 jogos 27 jogos em média por temporada e aí então foi para o Valencia da Espanha onde conseguiu dar essa volta por cima tem alguns momentos sendo cogitado para a seleção brasileira que me surpreendeu bastante ele nunca ter jogado uma partida como o time da seleção brasileira mas ele já foi convocado se eu não estiver enganado foi lá em 2015 aí então no Valencia ficou esses últimos 6 anos basicamente sempre como um cara importante como titular na última temporada ele perdeu alguns jogos por conta de problemas físicos mas foram 23 partidas e um gol e nesse ano já tinha 19 jogos até se transferir para o Atlético de Madrid e eu particularmente não sabia que ele estava no Atlético de Madrid pelo que eu vi aqui foi um contrato que ele assinou no início desse ano e aí um contrato curto somente até junho quando termina o seu vinco não é à toa que pelo Atlético de Madrid foram apenas 4 jogos disputados e como eu deixei aqui na informação lá do central do Vitória falando que tem uma especulação de que o Gabriel Paulista deve encerrar o vínculo com o Atlético de Madrid e voltar para o futebol brasileiro e o Vitória poderia ser uma alternativa é aquela coisa do ponto de vista financeiro é viável pensar que o Vitória seria o grande favorito a ficar com o jogador eu diria que não até porque é um atleta jovem 33 anos eu acho que ainda tem muito potencial só que se você for ver eu acho que aqui no Brasil certamente vai aparecer alguns times interessados na sua contratação com um potencial financeiro maior e na minha opinião é um atleta ainda com espaço para continuar na Espanha seja num clube menor por exemplo vai ser um zagueiro para chegar e ser titular do Valladolid na próxima temporada na primeira divisão ou por exemplo no Eibar cara estou ruim de time agora da Espanha mas eu acho que é um cara que no Sevilha por exemplo porque não né acho que é um atleta ainda com muito mercado Vila Real por exemplo que ele já jogou então não sei até que ponto essa questão financeira é extremamente viável de se pensar eu vou deixar aqui também o mapa de movimentação dele nessa temporada ele que é um zagueiro que atua mais pelo lado esquerdo então nesse ano aqui somando jogos pelo Atlético de Madrid e pelo Valencia nota média 6.82 foram 22 partidas 20 como titular vale lembrar que a maioria realmente pelo Valencia porque no Atlético de Madrid mesmo se você for ver de fevereiro para cá foram apenas 4 jogos e o último jogo dele dia 9 de março então totalmente fora do plano e a tendência é que ele realmente deixe o Atlético de Madrid mas é um nome com muito mercado se o Vitória consegue essa contratação eu acho sensacional ele já pode assinar um pré-contrato como se encerra em junho desse ano o seu contrato já pode assinar um vim para agora em maio até o final de julho no caso e aí então para o ano que vem eu acho que seria um investimento bem legal e o último aqui também é o argentino é um cara que joga no Brasil e tem contrato só que ele é a terceira opção de centroavante do Atlético Paranaense que tem nada mais nada menos do que o Pablo que tem sido titulado o Cuca e o Mastriani como reserva e aí sobrou então para o Lucas de Orio que é um centroavante de 27 anos então eu já comentei ele aqui em fevereiro desse ano uma boa para a equipe do Vitória e olha aqui né ele tem números até que ok né 8 jogos 4 gols nos últimos nesse ano pela Atlético Paranaense mesmo sendo um reserva total só joga só americano Danúbio Deportivo Rivadavia ou Deportivo não é qual que é o nome desse escudo aqui Raio Zuliano e aí contra a equipe também aqui ó do Esportivo Ameliano ele só está jogando a só americana marcou gol no último jogo contra o Danúbio e também contra o Raio Zuliano ele e o Mastriani e o último jogo foi contra o São José que ele marcou duas vezes e o outro contra é isso né os 4 gols dele nessa atual temporada mesmo sendo um reserva é aquela coisa tem que contar com a sorte para ele não chegar em julho e já ter 7 jogos no Brasileirão mas só para você ter uma ideia ele jogou 4 jogos na só americana e 4 no Campeonato Paranaense não entrou em nenhum jogo no Brasileirão e até a torcida do Atlético Paranaense tem ficado bem revoltada e não tem muito interesse nessa continuidade do centroavante não pelo que eu vi aqui ele tem contrato com o Atlético Paranaense até o final do ano que vem ele chegou de graça livre no mercado depois de encerrar o seu contrato no Pachuca onde teve desempenho bem ruim no México né 2 gols em 16 jogos mas pelo Leão na temporada retrasada ok 13 gols 3 assistências em 40 jogos já passou também para outros clubes como por exemplo essa LDO aqui do Equador que revela bons centroavantes Cerro Largo e aí o Everton no futebol chileno eu acho que seria um cara interessante para chegar de empréstimo por exemplo empréstimo curto daqui para o final do ano 27 anos de idade certamente o Atlético Paranaense não vai colocar ele em 7 jogos daqui até o final do mês do próximo mês de junho eu acho que não vai ter isso tudo de partidas e aí poderia trocar de clube acho uma opção interessante e você o que achou dessa lista que eu trouxe aqui no vídeo de hoje gostou ou não gostou vou deixar aqui nessa tela final também para vocês outras sugestões de conteúdos que eu já trouxe aqui no canal de nomes que foram especulados no Vitória nos últimos dias que certamente vai se reforçar nesse meio do ano vai estar também o link aqui embaixo na descrição da Betfair para você começar a postar 100% de bônus no seu primeiro depósito a partir de R$65 e nos vemos então em uma próxima valeu Tchau Tchau